Não houve concordância quanto à proposta apresentada pela Assembleia Geral dos Estudantes da Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, de relocação imediata do self-service do espaço onde funciona o restaurante universitário. Dessa forma, o RU continua ocupado. A Assembleia dos Estudantes repete uma proposta que já tinha sido apresentada e que nós caminhávamos para a superação. Infelizmente, repete e volta à situação anterior. Nós estamos, então, diante novamente de uma situação de não andar no ponto específico do restaurante. No entanto, nós apresentaremos à Dufes, ao Sinteste e ao DCE a nossa proposta de termo de licitação, de termo de referência para a licitação, para que ao fim desse contrato exista apenas um único tipo de restaurante nessa licitação. A relocação imediata não existe tecnicamente. Você não tem um espaço na universidade preparado para isso. Você tem que construir um espaço e preparar o objeto para a licitação. Representantes do DCE, Diretório Central dos Estudantes, pediram que a administração aceitasse a condição proposta pela Assembleia como forma de resolução de um impasse que já dura mais de 90 dias. A posição colocada não resolve o problema, muito pelo contrário, se mantém na mesma situação. Então, tipo, não houve modificação da proposta da reitoria. A gente apresentou, houve uma assembleia, houve uma rediscussão do movimento em relação a isso. E enquanto o movimento rapinagem cresce a partir das ações delas, a reitoria se mantém na mesma posição. Como não houve acordo, o DCE prometeu endurecer o debate. O movimento nativo tem que se mobilizar e tem que avançar sobre todas as questões que estão com a gente. O Sinteste, Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos, não se opõe à relocação, mas quer o reestabelecimento dos serviços com a maior brevidade possível. Pode se relocar agora. Tudo depende de uma burocracia, de uma licitação. Aonde se colocar esse espaço, aí vai depender da administração. Por sua vez, a ADUFES, Associação dos Docentes da UFES, questiona o prazo para a retomada das atividades do self-service. O que a gente avalia é de que, além dos 90 dias, o desenho é de que isso pode durar muito mais tempo. Por quê? Porque a reitoria foi clara hoje de que, vencendo o atual contrato, o próximo priorizaria o bandejão e só no segundo momento traria uma posição acerca desse espaço alternativo que seria o self-service dos professores. Depois de encerrada a reunião, que contou com a presença de componentes de todos os segmentos da comunidade acadêmica, estudantes que integram o grupo coletivo Rapinagem foram à reitoria cobrar informações sobre o encontro. Nos próximos dias, a discussão sobre o assunto será retomada. Até lá, permanece à espera para que chegue ao fim uma situação que provoca mal-estar e transtornos a todos na UFES.